Olá, sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Alexandre Neves Mais um vídeo do curso básico do FreeCAD 3D Onde neste vídeo, nós vamos criar um perfil de transição Utilizando o comando loft De duas formas diferentes Estamos aqui com o FreeCAD aberto Vamos criar um esboço Plano XY Aqui nós vamos criar um perfil que vai ser uma base retangular Então nessa base retangular Vamos colocar essa dimensão igual a 30 milímetros Essa dimensão 20 milímetros Observar a simetria entre esses dois pontos e o eixo vertical Vamos retirar a restrição 5 E esses dois pontos e a linha horizontal Também com a simetria Retirando a restrição 7 Vou dar um close aqui e fechar o nosso esboço Então para usar o comando loft Tem duas formas para a gente poder fazer A primeira forma Criar um plano Nesse plano Em relação ao plano XY Você pode deslocar aqui O seu plano criado Por exemplo, vou colocar 10 milímetros Dou um ok Clico nesse plano E faço um novo esboço Esse novo esboço Eu vou fazer aqui Um outro retângulo E esse retângulo Ele vai ter dimensão horizontal De 15 milímetros E dimensão vertical De 10 milímetros Vou criar as restrições Em relação ao eixo vertical De simetria Retirando ali A restrição 6 E também Em relação ao eixo horizontal Mais uma simetria Retirando aqui A restrição 6 Temos aqui As duas figuras Feitas para poder criar A transição Então o que eu preciso fazer? Venho aqui Seleciono esse esquete Seria o esquete Da parte de baixo Vou selecionar aqui O comando loft Nesse comando loft Eu vou pedir Para ele adicionar Uma sessão E escolho a sessão Que eu quero que ele faça No caso Eu quero que ele faça A sessão Em relação a esse ponto A essa linha aqui Pode ver que ele já cria ali A sessão E você tem o teu O teu modelo 3D já montado Para você Fazer com que esse Esse plano aqui desapareça É só você modificar aqui A transparência dele Então por exemplo Você pode deixar ele mais transparente Ou não Então mas À medida que você vai passando ali por cima O seu plano Está disponível Uma outra forma de você fazer O mesmo O mesmo Recurso loft De transição Eu vou até Apagar aqui Esse Pano Então observa aqui Nosso esquete aqui Está feito 30 por 20 Vou apagar aqui Começar Um outro esboço Cria aqui um esquete Plano XY Vou fazer aqui Vou fazer aqui novamente Dimensão de 30 Dimensão de 20 Da mesma forma como eu fiz o anterior Vou marcar as restrições aqui Em relação a vertical Buscar uma simetria Retirar a restrição 5 Mesma coisa em relação a horizontal Simetria Vou retirar a restrição 7 Temos aqui o esboço feito Vamos fazer aqui De uma outra maneira Eu crio um esquete Opa Saiu daqui Crio um esquete No mesmo plano XY Onde vou desenhar aqui O perfil que eu quero Que ele tenha na parte superior Vou colocar aqui A dimensão Vou colocar 15 E aqui eu vou colocar Uma dimensão de 12 Por exemplo Fazendo as mesmas restrições De simetria Em relação ao eixo horizontal Retirar a restrição 7 E as mesmas condições De simetria Para o eixo vertical Retirar A restrição 5 Então feito isso aí Nosso esboço está feito No mesmo plano Eu venho aqui Em attachment Seleciono aqui Posição E aí eu posso deslocar Esse esquete Sem precisar criar um plano Então eu vou deslocar Esse esquete 10 milímetros Para cima Seleciono aqui O esquete Da parte inferior Venho aqui Em loft Adicionar Seção Seleciono a parte superior E ele também Faz a mesma Coisa Que foi feita anteriormente Sem Precisar criar um plano Um detalhe importante aqui É Se você alterar O seu esquete Aqui no caso Ele foi feito ali Com um retângulo Vou apagar esse retângulo E vou criar um círculo Ali no lugar do retângulo Então criei um círculo aqui Vou colocar uma dimensão Para esse raio De 7,5 Quando eu der um close Ele já vai atualizar O perfil Da forma que eu quero E aqui você pode Trabalhar normalmente Você pode vir aqui Criar um novo Um novo esquete Nessa face Por exemplo Eu quero fazer uma furação Venho aqui Consigo fazer a furação Normalmente Vou dar um raio aqui 5 milímetros Dou um close E posso Por exemplo Fazer a furação Da mesma forma Como eu faço Nos outros modelos Utilizando O recurso de transição Aqui Eu posso Buscar Na Na condição de refinar Como eu já expliquei No vídeo anterior E aí você pode Escolher aqui Todo o teu O teu Corpo Para poder fazer Um refinamento Em toda A tua estrutura Nesse caso aqui Ele já não Não atualizou Mas É um caso Que você consegue Fazer o refinamento Em qualquer versão Que você estiver trabalhando Seja na 018 Seja na 019 Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Esquece de continuar Acompanhando Nosso curso básico Faça a inscrição No canal Para poder obter As notificações E não perder Nenhum vídeo Do curso do FreeCAD Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.